Haja Manhã, na Rádio Gilão. Bom dia! Bom dia! E sejam bem-vindos a mais um Haja Manhã. Agora, com as três diárias no comando. Exatamente, e nós adoramos isto, não é, Catarina? Ah, é claro que sim. E nós as duas decidimos sair aqui do estúdio, fazer uma coisa diferente. E então, fomos conhecer a Associação Em Contacto, Tavirão, e o projeto Lado a Lado. Falámos com a Tânia, porta-voz do projeto, que nos contou um bocadinho mais sobre a associação e aprofundou quais é que são as intenções do projeto. Então, eu sou a Tânia Rodrigues, sou coordenadora técnica na Associação Em Contacto e estou nesta casa desde que começou, pronto, desde que primeiro surgiu o projeto Lado a Lado e então estou aqui há cerca de 11 anos a criar estes projetos e a dinamizar esta associação. Eu sou coordenadora técnica, mas sou polivalente. Fazemos de tudo, não é, para conseguir levar aqui o nosso barco a Bom Porto. Somos uma associação pequena, também com poucos recursos humanos e então por mim passa um bocadinho toda a organização da associação, dos projetos, a planificação de atividades, gestão de recursos humanos, acompanhamento dos idosos, fazemos um bocadinho de tudo. E o projeto Lado a Lado, qual é a missão deste projeto? Este projeto surgiu com a missão de combater o isolamento e a solidão da população sénior da freguesia de Tavira. Aquela população que está ainda em casa, que ainda é autónoma e que precisa de ocupar-se e ocupar o seu tempo livre de forma positiva, porque é muito chato, não é, chegar aos 70, 80 anos e até pessoas mais novas, porque temos pessoas já a partir dos 65 anos que nos procuram e querem conviver, precisam de socializar, de desenvolver atividades e a nossa missão é dar aqui vida aos anos. E quais é que são as atividades que eles fazem aqui? Nós temos muitas atividades, as atividades têm vindo a surgir aos poucos, neste momento estamos aqui com uma variedade, não é, e as pessoas fazem aquilo que gostam e que se sentem bem, escolhem as atividades que querem participar. Oferecemos diariamente um espaço para conviver, para socializar, que está aberto de segunda à sexta, entre as duas e as cinco da tarde, onde as pessoas vêm conversar, jogar dominó, cartas, simplesmente estar acompanhado, falar com as amigas, às vezes lanchar, festejar os aniversários, é um espaço de convívio. Paralelamente temos outras atividades, por exemplo, no período da manhã temos uma oficina de informática, que neste momento, este ano, por exemplo, este ano ativo, deu aqui apoio a 25 pessoas, para adquirirem competências informáticas na ótica do utilizador, porque o futuro será a tecnologia, e temos também que levar esta informação e este conhecimento a esta população. Temos hidroginástica, através de um protocolo que temos também com a Associação RIA, e no período da tarde, como já disse, temos o espaço de convívio e duas vezes por semana temos aulas de ginástica sénior, através do programa Põe-te a mexer, do clube de convívio pelo município. Temos artes decorativas, temos um grupo de cantares tradicionais, que também tem aqui, algum trabalho já na comunidade, através de algumas atuações e da dinamização de, às vezes, de festas em instituições, aqui também do Conselho. Temos visitas, temos passeios, temos almoços convívios, temos piqueniques, temos bailaricos e... De tudo um pouco. Cortúlias, sessões de poesia, ações de sensibilização, porque estava aqui a esquecer-me. Outra preocupação também é a saúde e o bem-estar e levar a informação às pessoas, e então temos aqui, gentilmente, a PSP, a Esquadra de Tavira, que vem cá uma vez por mês fazer ações de sensibilização, de idosos de insegurança, prestar conselhos, prestar informações. Temos aqui o Centro de Saúde de Tavira, que também uma vez por mês vem cá fazer ações de saúde na área da saúde, onde falamos sobre diabetes, colesterol, hipertensão. Estes problemas que também poderão afetar aqui a nossa população e, em primeiro lugar, a prevenção e o conhecimento para que eles não surjam. Bom, e para fazer parte deste grupo, do Projeto Lado a Lado, o que é que é necessário fazer? Então, para já é ter vontade de vir, de livre vontade. É dirigido especialmente a pessoas com 65 anos ou mais. Não quer dizer que não se receba outras pessoas, mas, pronto, aqui o critério é a pessoa estar em situação de solidão, isolamento, alguma vulnerabilidade social. As pessoas são convidadas a serem sócias da nossa associação, preenchem também uma ficha de inscrição, onde escolhem as suas atividades, as suas preferências, e, depois, começam a frequentar. Quantas pessoas é que, atualmente, fazem parte da associação? A associação, em termos de sócios, neste momento, conta com 150 e muitos sócios. Depois, os projetos têm os seus participantes e o Projeto Lado a Lado, este ano, já apoiou mais de 75 pessoas. Não apoiamos mais, porque também estamos limitados em termos de instalações. Estamos, neste momento, a trabalhar aqui, em parceria com a Câmara e com a Junta de Freguesia, para melhorar as nossas instalações. E, no futuro, esperamos ainda apoiar mais pessoas. E, na sua visão, aqui no Projeto, qual é a atividade de caixa que eles desempenham e gostam mais? Todas as atividades são bem recebidas. Por acaso, temos a sorte, e eu digo mesmo a sorte, este público é muito receptivo. E participam, e gostam de participar. Claro que um bom passeio é sempre bem-vindo. Claro que um bom almoço, convívio, é casa cheia. Mas, de um modo geral, as atividades são bastante participadas. E mesmo, às vezes, quem não está diretamente a desenvolver, nem que seja para observar, ou para dar um conselho, ou, eu costumo dizer, às vezes, pode não fazer nada, mas dar-nos apoio moral já é muito importante. Tem alguma história que nos queira contar? Assim, algum momento? São tantas histórias que têm acontecido. É tanta gente que já passou por aqui. Posso aqui dizer-vos, por exemplo, que temos aqui algumas pessoas que abriram a casa connosco e ainda se mantêm cá. E aqui, pronto, mais do que um projeto social, é uma família, onde as pessoas nos veem como somos as suas meninas e aqui alguém de confiança, quando tem um problema, quando precisa, onde ajuda. E pronto, sempre que perdemos alguém, pois é uma grande perda para toda a instituição. E, infelizmente, tem acontecido e é normal acontecer. Mas, pronto, há sempre muitas histórias, há muitos momentos de gargalhada, de... Lembro-me, por exemplo, uma atividade gira que nós criámos aqui o gosto, foi o Dia da Mulher. Estas senhoras nós temos 95% das nossas participantes são senhoras. E nunca tinham celebrado o Dia da Mulher. E então nós, em brincadeira, começámos por fazer um jantar, num restaurante, e desafiá-las, pronto, porem-se bonitas, arranjarem-se e vamos celebrar o Dia da Mulher. E foi tão bom, tão bom, que no primeiro jantar tivemos 20 senhoras. Agora é uma exigência delas que temos que fazer o Dia da Mulher. Entretanto, passámos para almoço, em vez de jantar, para dar oportunidade também às pessoas mais velhas de participarem. E neste momento, esse dia é maravilhoso, é um gosto de vê-las todas bonitas. Elas todos os dias são bonitas, atenção. Porque outra coisa que este projeto também trabalha é a autoestima. As pessoas têm uma rotina e têm o cuidado de se arranjar, pronto, se ficassem em casa, pois talvez de chinelo e pijama ou uma bata, para virem para cá, não. Elas têm o cuidado de se arranjar, o cabelo, pintar o lábio, a maquiagem é outra coisa que também temos vindo aqui a incutir. O cuidado com a imagem. E depois comparam-se, claro, e pronto. Mas o Dia da Mulher, neste momento, este ano, o almoço que fizemos, tivemos 100 senhoras, entre sócias e participantes e amigas, porque depois também abrimos às amigas. E está-se a tornar aqui uma tradição já da associação fantástica, onde reunimos aqui 100 senhoras no hotel. E é um dia maravilhoso, pronto, que elas gostam muito. E sim, há muitas histórias. Há muitas. Assim, agora apanharam muitas vezes. E pronto, para terminar, se alguém de fora quiser ajudar o projeto, voluntariar-se a fazer alguma coisa, é possível? É, o voluntariado é sempre muito bem-vindo. Nós temos, neste momento, 7 voluntários ativos na associação. 4 deles dão vida ao nosso grupo de cantares, fundaram e dão vida ao nosso grupo de cantares. É dinamizado, os músicos são voluntários. Para além destes músicos, temos pessoas que se disponibilizam. Por exemplo, temos a Ema, que há dois anos está connosco a ajudar também aqui uma colega a dinamizar a oficina de informática. Temos outras pessoas que se disponibilizam para desenvolver atividades, como tertúlias de poesia, como acompanhamento de algumas atividades. Temos também uma participante que foi cabeleireira e continua com o gosto. E então nós convidamos-a sempre que é possível também para desenvolver alguns trabalhos de cabeleireira. Já participou num projeto, o nosso projeto rural, onde ia pelos montes, cortar o cabelo às pessoas, em época de pandemia e cuidar da imagem delas. Os voluntários são sempre muito bem-vindos. Qualquer pessoa pode ser voluntária, independentemente da idade, que tenha algo para partilhar e algo para aprender. E gosto por trabalhar com idosos? Sim, claro que sim. Após esta conversa, que esperemos que incentive pessoas a voluntariarem-se para este lindo projeto, tivemos o privilégio de falar com as pessoas tão queridas e simpáticas que dão vida a este projeto. O meu nome é Maria Joana Rosair Afonso. Olha, a minha profissão foi várias. Primeiro, em solteiro, trabalhava com os meus pais. E depois, Casime, com o meu marido, claro. Ele tinha um negócio de andar o ovo. Era o ovo, era, por essas portas, com um macho e um lugar para pôr os ovos e a roupa. E então, comprávamos ovos e vendíamos roupas a metros, e vendíamos miudezas, meias, piucos, cuecas, slipos, tudo um pouco, marcas, botões e tudo, vendia-se tudo um pouco. E depois deixávamos o negócio e depois fomos para a França. E depois estivemos lá 42 anos. E depois viemos, quando apanhámos a reforma, viemos a comprarmos o nosso apartamento. Tenho estado em um apartamento, mas calhou mal, que o fim de 2007 perdi o meu marido. Fiquei sozinha. Fiquei mais um filho, ele tinha um negócio, tinha um café ali no centro. E depois já estávamos os dois, eu vinha com o amigo, e depois vinha-lhe a trazer-lhe a comer, e fazia-lhe a comidazinha, cuidava-lhe a roupinha, fazia-lhe tudo o que era dever de fazer. E agora falando deste projeto, que você já está aqui há muitos, muitos anos, como a gente já percebeu, o que é que você mais gosta de fazer aqui? Eu, eu gosto de fazer, eu gostava muito de costurar, mas já não, os olhinhos já faltam, os olhinhos já não. Agora já não faço nada, mas faço a comerzinho para comer, e ainda faço, sou mal a mim, ainda faço a minha limpezazinha. E joga dominó aqui? E joga dominó com as minhas amigas, já é muito bom. E agora, para ser assim a limpeza mais no fundo, os filhos, o filho e a Nora, é que vêm passar o aspirador, que já não me canto o mesmo. Coisas assim mais pesadas, já é, e são eles já que fazem as minhas compras, vamos levar a casa. E eu, é com outro, cá estou. Tenho conhecido aqui muitas caras, tenho tido muitas amigas. Aldina da Conceição dos Reis, 83. E antes de entrar neste projeto, qual é que era a sua profissão? Minha profissão era no campo, trabalhava na agricultura. Tinha mesmo minha também, no Alentejo, é uma de mira. E qual foi o motivo para integrar este grupo, esta associação? O motivo foi eu vir para o Algarve, eu tenho cinco filhas, mas neste momento estou na casa de duas. Agora estou em Antavira, e quando não estou em Antavira, estou na filha de Vila Real, Santo António. Mas agora fez amigas aqui na associação, não é? Fiz amigas todas, são minhas amigas, todas. E o que é que mais gosta de fazer aqui? É o trabalho que a gente às vezes faz, a costura. A costura, agora não tenho feito costura, olha, só com as amigas ou dominó. Claro, e faz muito bem. Pois. Eu aconselharia outras pessoas a entrar no projeto? Sim, sim. Gosto todas. Eu sou Maria Helena do Carmo Pinto Trocato. E quer me dizer a sua idade? 78. E antes de fazer parte deste projeto, qual é que era a sua profissão? A minha profissão foi doméstica. Trabalhava na casa das senhoras, e é minha, e não é minha. Qual foi o motivo que levou a fazer parte deste projeto? Olha, o motivo é a minha filha que trabalha numa escola, e porém não está lá sozinha em casa e coisas. Depois vim falar aqui, eu adoro estar aqui, gosto muito de estar aqui. Ainda bem, isso é bom, isso é bom. E qual é que é a atividade que você mais gosta de fazer aqui? Olha, eu faço tudo, mas as minhas mãos não me deixam crochê, e agora estou tentada a fazer uns sacos para aqui para as nossas miniaturas, depois fazerem uma feirinha, igual para mês que vem, e vou-me entretendo. Olha, estou fazendo também umas pegas, e de vez em quando, mas tudo daqui parece que extrai a cabeça. E o tempo passa a voar, não é? Ainda bem, isso é bom sinal. Acha que todas vinham participar? Ah, eu não acho. Eu, para irem para um lar, antes aqui, eu tive três dias no lar, mas, no lar. Mas não me falem, é lar que eu... Não, não é nada a ver, 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 não é nada a ver. Estive lá só três dias, filha, vai trabalhar, mãe, deixa-me em casa, o que é que é morrer aqui em casa? Não, não gostei nada, 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 e aqui dou. Maria Vitória das Neves de Abreu. E quer dizer, quantos anos é que tem? Tenho 94. Gosta de estar-me aqui neste projeto, nesta casa? Gosto muito, venho para aqui, aqui me distraio com as minhas colegas, damos-me todas bem e sinto-me aqui feliz, pronto. Jogo o dominó, jogo o bim quando calha, e até que há a traça de amalha, e assim, mas agora já não, já estou velha e cansada. Então, a atividade que mais gosta deve ser o dominó, não? É, o dominó ou o bim qualquer. Muito bem, e então tem aqui muitas amigas, não é? Como? Tem muitas amigas. Eu acho que sim, eu sou amiga delas todas, agora se elas são minhas amigas, não sei, eu sou amiga delas, dou-me bem com todas. E aconselharia as pessoas a virem cá? Aconselho. Sempre a gente se distrai, estamos em casa a olhar para as moscas, assim, pronto. Distraímos umas com as outras, uma diz uma coisa, outra diz outra, e a gente vai-se rindo, vai-se distraindo. E qual é que era a sua profissão? A costureira. Não tenho. Suzelia Hermenagildo do Carmo Prispinho Correia. Quer-me dizer a sua idade? 83. Então, e qual é que era a sua profissão antes? Já tive tanta confissão, já tinha uma boa empresa. E o que é que você mais gosta de fazer aqui? Qual é a sua atividade favorita? É jogar. Jogar, eu quero dizer, o que faz o melhor é o Jogar, porque eu, depende já muito da minha filha. Gosta de fazer parte deste projeto? Gosto. Gosto desta casa do projeto, digo tudo, gosto delas aqui, são todas amigas, gosto delas. E aconselhariam mais pessoas a fazerem parte deste projeto? Aconselharam. É uma coisa que eu gosto. Armenda da Silva. Quer-me dizer a sua idade? Oito, noventa e dois. Muito bem. Ainda não os fiz, noventa e um. Pronto. E qual era a sua profissão antes de ser formada? Eu tive tantas. Eu ajudava a minha mãe, depois fui para a costura, depois casei, depois tive uma loja, depois fui empresária em nome individual e hoje sou empresária. E você gosta de estar aqui, de fazer parte deste projeto? Eu adoro, adoro este equipadinho. Está-se aqui bem, não é? Muito bem. E qual é a atividade que você mais gosta de fazer? Ah, agora olha, é jogar o dominó. Às vezes uma costurinha lá em casa, só de arranjos, que eu era costurada, mas deixei a profissão, não podia ter em todo lado. E pronto, olha, vai-se vivendo. Vai-se vivendo. Uau. E o que é que fazia antes de estar aqui no projeto? O que eu fazia e o que eu trabalhei foi decoradora numa empresa em Angola. Tinha duas arquitetas a acompanhar-me. E gosta de fazer parte do projeto? Gosto. Como não tenho o que fazer, não tenho nenhuma irmã, só tenho uma filha, portanto, olha, faço aqui um bom bocado. Tenho duas netas formadas, doutoras, mas está casada, outras está solteira, daqui a pouco arrumam-se. Já tenho uma isleta, chama-se Leonore. Então, e que atividades é que faz no exterior? Olho em casa, passeio, entretenho-me a plantar flores, a plantar flores, dou a volta, ando a ver, vejo, conto os carros na autostrada e vejo o mar ao longe. E aqui, que atividades é que faz na associação? Ah, faço isto. Joga o dominó. Joga o dominó. De resto, não quero mais nada. Só queres jogar o dominó? Porque deu-me um ataque e deixei de, apanhei partículas no cérebro e fiquei lesa destes três dedos e tenho dificuldade, por isso não posso fazer nada. E gostam muito das suas companheiras? Gosto. Não tenho inimigos. Se tiverem, que digam porque eu tenho aqui uma bengala e defendo-me. E aconselharia outras pessoas a participarem? Aconselho outras pessoas que não fiquem em casa, que venham para aqui. Maria José Fernandes. Quer-me dizer a sua idade? 81 anos. E antes de fazer parte deste projeto e de ser formada, claro, qual era a sua profissão? Se eu vou dizer a minha profissão, acho que é tudo. Acho que não havia nada que ela fosse. Fazia um bocadinho, então, fazia um bocadinho de tudo. Fazia um bocadinho de tudo. Fiz, durante a minha vida, fiz um bocadinho de tudo. Fiz, fiz de tudo, pronto. E agora estou dedicada às minhas galinhas e aos meus gatos. E o lado a lado. E gosta-te de estar aqui neste projeto? Gosto muito de começar aqui, que eu estava com uma depressão e vim para aqui. Foi a minha sorte, senão não sei onde eu estaria. Foi assim uma lavada de ar fresco, como vocês me dizem. É verdade. Ainda bem. E o que é que você mais gosta de fazer aqui neste projeto? Gosto de fazer de tudo um pouco. Gosto de costurar. Gosto de fazer qualquer trabalho manuais, daquilo que estiverem no meu alcance. E gosto de fazer de tudo. E aconselharia outras pessoas a fazerem parte deste projeto? Aconselhava. Aconselhava quem está só e triste, eu aconselho, que é muito bom. Para mim foi uma vida. Eu estava no fundo, eu só chorava. Vim para aqui foi a minha sorte. Vim com estas colegas, com estas professoras. É sempre bom, não é? Tem sempre bom apoio, não é? Alzira de Jesus Valente Rei Gil. Não me comprei? Obrigada. Então e quantos anos é que tem? Ai filha. Se tivesse oito, tu era mesmo à conta. Pronto, então pronto. Assim tenho mais um zero. Pronto, ok. Olha que selenho. Pelo menos tenho vivido a vida. E bem, não é? Está aqui na associação e está a gostar? Sim, gosto. Mas a minha vida que eu tinha... O que é que fazia antes? Trabalhava no campo, mas não quero mesmo. Não lá ganhar jornal, nada disso, não. Primeiro tive um estabelecimento que era dos meus pais. Então e que atividades é que fazes aqui no projeto? Aqui, olha, faço o que jogue de mão, faço. Muito bem. Olha, estou fazendo bonecos, tenho ali roupas. Fiz o boneco, mas ainda não está acabada, mas está já quase. Então o que mais gosta de fazer é costurar? Faço crochê, faço malha, faço verso. Fiz o hino do lado a lado. Fiz a letra. Ah, é que estou só. Estou mesmo, portanto, e o meu neto, o mais velho, é engenheiro. Engenheiro de mecânica de automóvel. Quero que eu faça um livro. Tu deve estar a par, deixa-me a cabeça de uma... Não, não, não. Hã? Não. Eles logo fazem o Quando Eu Morrer. Fazem a homenagem. Fazem a minha biografia. Então, eu aconselharia outras pessoas a virem para cá? Conselho. É divertido. É um entretimento. Muito bom, muito bom. A associação mudou, assim, a sua vida? Um pouco. Então, se não fosse assim, estava metida em casa. Porque, depois, eu vivia em Cacela muitos anos. Mas, depois, quando o meu marido morreu, aquilo lá onde eu morava era, assim, muito só. E eu tinha medo de estar lá sozinha. E, depois, comprei uma casa em Cacela. Aqui, igual, Cacela tinha casas, quanto mais a comprar. E, depois, vim morar para a Tavira. Pronto. Foi assim a minha vida. Mas, depois, a minha anora disse-me, vá para além, vá para a outra, vá, vá. E aí, vim. E está a gostar? Sim. E, mas, não fosse, nem é que a além estava mal. Mas, tinha ali coisas que eu não gostava. A casa é no primeiro andar, temos muitas caleiras. Eu já me gostava de andar. E, depois, olha, vim para aqui. É mais longe, mas nem interessa. Gosta, certo? Gosto. Depois de ouvirmos um bocadinho da experiência destas senhoras, podemos dizer que, quando fomos lá, sentimos realmente um clima, mesmo familiar, aquilo é realmente uma família. É verdade, é verdade. Pronto, continue ainda esse slide com o Ás de Amanhã. E, contamos com vocês, todos os dias. Obrigada. Obrigada.